E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Inside É um jogo de plataforma indie, bem interessante Está disponível na Epic Store gratuitamente essa semana Eu vou deixar na descrição certinha a data E a gente já fez a gameplay dele, então hoje a gente vai trazer algo diferente Que é o segundo final e como fazê-lo Então se a primeira vez que você está jogando o jogo não quer spoiler Volta aqui mais tarde, depois de jogar Esse jogo é disponível para Nintendo Switch, Xbox One e Playstation 4 E vamos lá, o vídeo é um pouco longo, mas a gente vai mostrar certinho o que tem que ser feito A partir de agora é spoiler Muito bem, a coisa está tensa já Mas eu ainda sei jogar Correria desse cachorro E a gente já vai aqui para a primeira parte do que é necessário Para obter esse final E é meio esquisito, viu É... Muito bem Tem essas esferas Espalhadas pelo jogo E a gente tem que Desligá-las São... Muitas esferas Acho que 12 ou 13 Depois uma grandona Assim que a gente As desativa Uma área do jogo Fica aí De fácil acesso Vamos dizer assim É permitido o acesso a determinada área E a gente vai mostrar para vocês aí Como chegar nelas Primeiro é fácil Assim que... Primeira fuga aí dos cachorros Muito bem A segunda esfera Fica aqui no campo No milharal Então milharal Tomara que sim A gente tem que procurar uma escotilha E também essa escotilha Fortemente aí vinculada Ao fim do jogo Acho que é bem aqui, ó Dá até para enver-la Fá sim, fá sim Tem uma escadinha Olha só que sinistro Esse bagulho No finalzinho A gente vem para cá Vai ter tipo mais um puzzle Não basta apenas As esferas Mais uma bolinha E Mais um case de sucesso aí Vamos para a próxima Às vezes é fácil encontrar as esferas Por conta de uns cabos assim Aleatórios Depois É um forte indício aí De onde eles estão Onde elas estão, né O próximo é aqui Logo saindo de cima Do desse celeiro Tem mais uma carriola aqui Com animais Não muito bem Mas dentro do celeiro Está cheio de animais Que estão vivos Muito bem Ambalangando E temos que parar de esquerda Aí Aproveitar para dar uma olhada ali Aparentemente não tem nada Muito bem A próxima esfera É esse puzzle aqui Do cofre Não é mesmo puzzle É só empurrar o cofre E correr Não chega a ser nem um enigma Sensacional Beleza A gente quebrou ali E agora é muito simples É só descer no buraco E já vai estar aberto Porque a gente Explorou aí Numa outra Numa outra gameplay Mas não tem problema Está aqui É só arrebentar ele Que está tudo certo Uma coisa que é bom lembrar Uma vez que você fez O próximo jogo Que você for jogar Já está feito Então não precisa se preocupar Em tentar retornar Para a área anterior Não precisa ter Essa preocupação Muito bem A gente está chegando No próximo Vocês podem ver Que já tem o cabo amarelo Ali Esse é um indício De que tem A esfera A gente vai descendo Muito bem Essa aqui também A gente já abriu E a parte Que importa É o seguinte Tem uma gravação Tocando Tá vendo Ela contém Alguns padrões E a gente vai ter Que anotar Esses padrões Para usar depois Anotar De repente É de repente Algumas vezes Colocar como Um, dois, três Acho que são três São três Tá Eu entendi mais ou menos São três padrões Um bem alto e forte Um mediano E um fraco Eu não sei Qual que é o começo Qual que é o fim Mas eu anotei Até começar A repetir Agora a gente Volta para o cano Que a gente tem Que ir para a direita Para a próxima esfera Que ir para o cano Rapaz, é um susto fácil Muito bem Agora a gente está chegando No ponto bom Onde fica o próximo Esfera Aí, deu certo Não lembro se aqui era o caminho Correto Da esfera Ou caminho normal Olha lá, olha lá Os cabos passando Forte indício Já está na parte da loucura Que é a sereia Assim eu chamo Vamos lá Vamos pôr um simples Para invocar aquela menininha ali Menininha é a esfera Já jogamos o nosso zoom de estimação em cima do submarino Já está em posição Não, não Sai do submarino Só a gente usa o submarino Não sei se vai dar certo E o zumbido ficou meio desalinhado Deu certo Despertou ele na maquininha E vamos lá Ativar o menininho ali no fundo Está vendo que essas esferas desligam as máquinas Isso é bastante interessante Vamos para a próxima Muito bem A próxima esfera É quando a gente se lembra da primeira sereia E chega na praia Às vezes a gente ir para a praia A gente vai para o lado oposto Essa é uma Bem difícil de achar Viu Minha opinião É bem difícil Porque tem essa Essa estrutura metálica aqui E ela não dá muito indício De que ela quebra Não, entra menina Mas ela quebra Da vez quebrada É só subir Olha lá Os cabos Os cabos amarelos por todos os lados É o indício da máquina A tablo Muito bem A próxima parte É nessa Que você tem que coletar 19 menininhos A gente já pegou aqui O nosso capacete Wi-Fi De controle de pessoas E vamos recuperar mais uns menininhos Desse lado aqui Vai ser bom Tranquilo Pariu do menininho na cápsula Já cai nos ajudando Esse bicho é muito desengonzado São tipo uns mineiros E está bem aqui Está vendo Mais um indício O fio amarelo Eles vão aqui Ajudar a gente a arrebentar E a gente vai entrar sozinho Deixa eles lá Não fica meio chateadinho Mas deixa eles Evita pular aqui É bem alto Muito bem Chegamos aqui Embaixo Esse aqui Tem uma certa Dificuldadezinha Tem uns cães A gente vai pegar Pegar a tocha E vamos andar Com cautela Uma vez aberto Os cachorros correm Ainda bem Que eles são inferno Tem uns peixes diferentes Uns homens sereias Também Aqui Agora ele não é bom Agora a gente vai sair Nessa imensidão Seria aquilo um cabo Um cabo de energia Arrancamos a trava E é por aqui Estou vendo muitos cabos Mas nem o cabo amarelo Mesmo Análogos Não estou conseguindo ver Está aqui Está encontrado Mais uma esfera Continuar Se eu não me engano Falta mais duas Conforme vai Avançando O jogo Vai ficando mais difícil De obter Essa Eu não acho tão difícil Perto Daquela Que tem que derrubar A plataforma Aquela É enjoada Muito bem Chegamos aqui Num ponto Onde a gente vai Encontrar A próxima O próximo brinquedo Opa Quase tomamos Vou deixar aqui certinho Vamos voltar lá A gente deve ter afundado A esfera Tem essa parte Cheia de corpos Mais lixo Rato Tem uma passagemzinha Até essa parte Tranquilo usar Tranquilo Chegar Tem que lembrar Só de abaixar Isso aqui Feito Mais um Muito bem O objetivo Já está aqui Na sala Que é necessário Usar Bom A gente está aqui Na sala Onde vai ter Mais um Uma dessas bolinhas Pode ver Que tem um cabo Amarelo Ali A gente recuperou Essa caixa Que é a remessa No andar de baixo Agora é só Subir aqui Espera Tem que ligar o botão Desligar o botão Feito Essa eu acho Que o nosso save normal A gente já fez Tá vendo Que a gente já fez Vai para ir de novo Muito bem Vamos para a próxima A sala Essa aqui Que ficou Um pouco pendurado De ponta cabeça Bem esquisito Viu Bem esquisito Beleza gente A gente dividiu A gente dividiu nossos zumbis Em dois grupos A gente vai tentar Pular de novo Aqui no pilastro Agora deu certo Acabou amarelo Acabou amarelo Eita que esfera no teto Beleza 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 Menos um Muito engraçado Esses zumbis Com isso foram quantos? Doze? Treze? Um monte Um monte É que vale a pena Fazer esse final Para platinar Muito bem A gente já vai se aproximando Da última Você pode ver Que tem um cabo amarelo Outros cabos amarelos Subindo É porque É a maior Maior de todas São cabos amarelos Ou conduites Acho que é Olha quantos Será que a gente falhou? Foram treze Esse é o último Feito Desligamos tudo Aí ele fica com o indicador Aí no dois Lembra? O dois é o É o do cara Até o menino não está olhando É o do milharal Então a gente vai Feito A gente sai Carrega aí Milharal Tudo que foi feito Não é desfeito Tanto que Tinha aquelas esferas Que a gente Já tinha feito Elas não foram Não desapareceram Mas cotidão Primeira vez Eu tive tanta dificuldade Tive dificuldade De encontrá-la Mas agora não Feito Muito bem Lembra daquela música? Eu converti meus padrões Tipo Um, dois, três Três mais forte Um mais fraco Um virou direita Dois virou esquerda E três cima Vamos tentar? Um Vamos tentar de novo Dois 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 Três Três Um Dois Um Três 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 Um Ih Ih Dois Três 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 Um Dois Um 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 Três 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 Um Dois Ó Abriu Não precisa, não tem um começo Nenhum fim, você vai tocando ela até dar certo Deu um pouco de trabalho, viu? E agora o final Aqueles finais Estilão limbo, né? O mesmo produtor E a gente vai ficar Se questionando por quê O negócio está ficando feio embaixo da fazenda, hein? Está ficando feio, a gente viu cada coisa fora de base Salvando, salvando Muito bem, chegamos aqui em um lugar Com Todos os cabos ligando ali O moleque está olhando, olha a gente também Tem alguém ali? Parece que são cabos ligando Num único Capacete Tem uma sujeira na nossa tela A gente se assustou Algumas bolas também Daquelas que a gente já desativou aqui Muito bem A gente vai desligar a fonte agora, hein? Vamos lá Fazer um pouquinho de mais força É isso aí, pessoal Desligamos a botega toda Inclusive nós mesmos Então A gente era um dos bonecos controlados Desde o início, né? Interessante Esse pode ser considerado Final verdadeiro Não sei O outro eu acho mais louco, viu? Bem mais louco Primeiro Fica assim, pessoal Deu trabalho fazer esse vídeo Deu um trabalho danado A gente jogou o jogo Do começo ao fim Sem parar E caçando as cores E E dando errado, né? Dando algumas coisas erradas Aí no caminho Mas faz parte Espero ter ajudado Gostou? Deixa o like Esse vídeo não é novidade Você encontra versões desse fácil Final alternativo Todo mundo já fez Mas a gente quis fazer Pra Soltar um vídeo aí Diferente do que a gente Já tinha feito Já que O jogo tá de graça Fica assim, pessoal Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal A gente joga Jogos indie Metroidvania E indicações Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Viva a amizade